Temos aqui uma função racional dada por 3x² menos 18x menos 81 sobre 6x² menos 54. Agora, o que vamos fazer neste vídeo é identificar as assíntotas horizontais e verticais ao gráfico desta função e proponho que comecem por colocar o vídeo em pausa e tentem identificá-las sozinhos. Muito bem, vamos avançar juntos. Vamos primeiro pensar nas assíntotas horizontais. Assíntotas horizontais. Para percebermos se existe ou não alguma assíntota horizontal, temos de estudar o que acontece à função quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito. Se pelo menos num destes sentidos a função tender para um valor concreto, teremos uma assíntota horizontal. Então, precisamos de calcular o limite de fx, que é dado por 3x² menos 18x menos 81 sobre 6x² menos 54. Isto quando x tende para mais infinito. Uma forma de calcular este limite é recordar que o limite de uma função racional, quando x tende para mais ou para menos infinito, é igual ao limite que se obtém considerando apenas os termos de maior grau do numerador e do denominador e que aqui são o 3x² e o 6x². À medida que x tende para mais ou menos infinito, estes outros termos vão se tornar cada vez menos significativos. O menos 54 nem sequer varia com o x, tal como o menos 81. E o valor absoluto de menos 18x vai crescer muito mais devagar do que o de 3x². Então, este limite é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 3x² sobre 6x². E agora, se olharmos apenas para o que aqui temos, podemos simplificar esta expressão eliminando os fatores comuns. E isto será igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 3 sextos. Ou seja, é igual a 1 meio. Eliminar o x² como fator comum ao numerador e denominador só fará sentido se o x for diferente de zero. Mas como nos interessa considerar valores de x atender para mais infinito, não existe esse risco. Portanto, podemos assim dizer que temos uma assíntota horizontal em y igual a 1 meio. Olhando para o que obtivemos, percebem que quando x tende para menos infinito, este será também o limite da função. Se aqui tivermos antes x atender para menos infinito, este limite continua a ser igual ao limite desta expressão, quando x tende para menos infinito. E a simplificação que fizemos também será a mesma quando x tende para menos infinito. O que nos leva ao mesmo limite. E à conclusão que também neste sentido, quando x tende para menos infinito, vamos ter uma assíntota horizontal ao gráfico em y igual a 1 meio. Para calcular estes limites, também poderíamos ter recorrido a outra estratégia. Também poderiam ter dividido o numerador e o denominador pela variável elevado ao maior grau com que esta surge no denominador, e que neste caso é x². Então podemos calcular o limite quando x tende para mais infinito, de 3x² menos 18x menos 81 sobre 6x² menos 54, multiplicando o numerador por 1 sobre x² e multiplicando também o denominador por 1 sobre x². Reparem que não estamos a alterar o valor da expressão dada, uma vez que a estamos a multiplicar por 1, ao multiplicá-la e dividi-la pelo mesmo valor. E como falámos há pouco, dividir por x² não representa nenhum problema, porque ainda que o x deixe de poder ser zero, isso não altera o que pretendemos determinar. O limite quando x tende para mais infinito será o mesmo. E simplificando o que vamos obter? Isto será igual ao limite quando x tende para mais infinito, de 3x², dividido por x², que fica 3, menos 18 sobre x menos 81 sobre x². E no denominador, vamos ter 6x², dividido por x², que fica 6, menos 54 sobre x². Agora, olhando para a expressão obtida, o que vai acontecer quando x tende para mais infinito? Este termo aqui vai tender para zero. Vamos dividir 18 por um número cada vez maior. Também este termo vai tender para zero. E este termo aqui também vai tender para zero. Assim, o numerador vai tender para 3 menos zero menos zero, ou seja, 3. E o denominador vai tender para 6 menos zero. Vai tender para 6. E isto é igual a 1,5. Também aqui podem ver que se tivéssemos x atender para menos infinito, estas multiplicações poderiam ser feitas aqui. E se aqui também tivermos x atender para menos infinito, estes termos continuam a tender para zero. E o limite continuará a ser 1,5. E pronto, temos então uma assíntota horizontal ao gráfico de f em y igual a 1,5. Agora vamos pensar nas assíntotas verticais. Assíntotas, assíntotas verticais. Assíntotas verticais. O primeiro instinto poderá ser, ok, vamos ter assíntotas verticais sempre que o denominador for igual a zero, já que estes valores de x tornam a expressão indefinida e não vão pertencer ao domínio. Mas, como vão ver com este exemplo, nem sempre é esse o caso. Ter valores de x que tornam o denominador igual a zero só por si não garanta a existência de assíntotas verticais. Vai com certeza corresponder a valores para os quais a função não está definida, mas não indica necessariamente a existência de uma assíntota vertical ao gráfico da função. Vamos, então, começar por determinar em que valores não estará esta função definida e vamos fatorizar tanto o numerador como o denominador desta expressão para depois conseguirmos perceber para quais destes valores poderemos ter ou não uma assíntota vertical. Então, vamos lá. No numerador, temos todos os termos divisíveis por 3, por isso vamos pôr o 3 em evidência. 3 a multiplicar por x² menos 6x menos 27. E no denominador, podemos colocar 6 em evidência e ficamos com 6 a multiplicar por x² menos 9. Agora, dentro dos parênteses, temos polinômios de segundo grau e ainda os podemos fatorizar mais. Vamos ficar com 3 a multiplicar por... Vamos ver, queremos dois números cujo produto seja menos 27 e a soma seja menos 6. Ora, 9 vezes 3, 27, menos 9 e 3 funcionam. E ficamos com 3 a multiplicar por x menos 9 vezes x mais 3. No denominador, vamos continuar a ter 6 e isto aqui é uma diferença de quadrados que podemos fatorizar como x menos 3 vezes x mais 3. E quando é que este denominador é igual a zero? O denominador será igual a zero quando x for igual a 3 ou quando x for igual a menos 3. Portanto, se para estes valores a função não está definida, o maior domínio que esta função f poderá ter será dado por r a exceto menos 3 e 3. E agora, será que estes dois valores de x vão corresponder a assíntotas verticais ao gráfico da função de f? Reparem que o x igual a menos 3 não anula só o denominador, também anula o numerador. Temos x mais 3 no denominador mas também temos x mais 3 no numerador e podemos simplificar a expressão inicial o que vai tornar mais claro onde se encontram as assíntotas verticais. Podemos dividir o numerador e o denominador por x mais 3 já que dissemos que a função não está definida para x igual a menos 3 e a função ficará igual a 3 vezes x menos 9 sobre 6 vezes x menos 3. Mas como a informação que nos dizia que x não podia ser menos 3 deixou de estar implícita no denominador vamos ter de acrescentar de forma explícita para termos uma expressão algebricamente equivalente à inicial. vamos ter de acrescentar e x é diferente de menos 3. O que temos aqui é uma expressão simplificada da expressão inicial que definia a função f. Mas para ser equivalente não basta ter esta expressão temos de acrescentar que se tem de verificar simultaneamente esta condição porque a nossa expressão inicial não está definida para x igual a menos 3 e quando retiramos o fator x mais 3 ao numerador e i ao denominador não podemos perder essa informação. Sem acrescentarmos esta condição a expressão obtida não é equivalente à inicial porque sem a condição esta expressão está definida para x igual a menos 3 e nós queremos continuar a ter a mesma função o que implica continuar a ter o mesmo domínio. Agora, expressando a função desta maneira já conseguimos perceber que nem todos os valores de x para os quais a função não está definida correspondem a uma assíntota vertical. Daqui já conseguem perceber que x igual a menos 3 mesmo não pertencendo ao domínio da função não corresponde a uma assíntota vertical e só em x igual a 3 vamos encontrar uma assíntota vertical ao gráfico de f. Vamos ter uma assíntota vertical nos valores de x que anulam o denominador mas não anulam o numerador. O x igual a 3 anula só o denominador por isso corresponde a uma assíntota vertical. O x igual a menos 3 anula tanto o denominador como o numerador e por isso, neste caso não corresponde a uma assíntota vertical ao gráfico da função. Vamos então ter apenas uma assíntota vertical ao gráfico de f em x igual a 3. E cá está. Determinamos as assíntotas horizontais e verticais ao gráfico da função f. Agora com esta informação até podem começar a esboçar o gráfico da função. Só as assíntotas não será suficiente. Terão de escolher alguns valores de x e determinar os correspondentes valores de y para poderem marcar os pontos no gráfico ou simplesmente perceberem como se comporta a função à medida que x tende para mais infinito para menos infinito ou à medida que x se aproxima do valor correspondente à assíntota vertical. Sem conhecer esses valores e conhecendo apenas as assíntotas ficamos com algumas possibilidades relativamente ao comportamento da função. Se tivermos aqui um referencial cartesiano e isto será apenas um esboço mas se aqui tivermos o 1 mais ou menos aqui vamos ter o 1 meio e é aqui que vamos ter a assíntota horizontal. Temos aqui uma assíntota horizontal ao gráfico em y igual a 1 meio e também dissemos que vamos ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 3. Vamos ter 1, 2... Não, vamos pôr na mesma cor da assíntota vertical 1, 2, 3... Aqui temos x igual a 3 e vamos ter uma assíntota vertical em x igual a 3. Se conhecermos apenas as assíntotas não sabemos se a função fará algo como isto e depois isto ou depois da assíntota vertical pode fazer algo como isto ou em vez disto pode começar por fazer algo assim e depois fazer isto ou começar da mesma maneira mas depois da assíntota vertical fazer algo como isto. Enfim, espero que estejam a perceber a ideia. Para fazer um esboço mais aproximado do que é a função podem sempre, como disse, experimentar alguns valores de x para perceber melhor o comportamento da função. Aliás, mesmo sem esses valores até já temos mais informações sobre a função. Sabemos que a função também não está definida para x igual a menos 3 embora aí tínhamos apenas uma interrupção no gráfico e não uma assíntota vertical. Vamos também marcar aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e a função poderá fazer algo como isto não está definida em x igual a menos 3 e depois pode fazer algo como isto e depois fazer algo como isto assim ou pode fazer algo mais assim sem esquecer que não está definida em x igual a menos 3 e quando x tende para menos infinito a função vai se aproximando cada vez mais da assíntota e depois pode fazer algo como isto ou em vez disso fazer algo assim e agora para perceberem qual destes comportamentos se assemelha ao da função f podem calcular o valor da mesma para alguns valores de x. Proponho que depois deste vídeo tentem estudar a função e elaborar um esboço do seu gráfico que respeite todas as informações que consigam obter ou determinar. E aí E aí Abertura